Oi pessoal, bom dia! Vamos fazer um bolinho de chuva integral para o nosso café da manhã? Para isso nós vamos colocar um ovo. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, vamos colocar um ovo. Vamos colocar uma chávena de farelo de aveia. Eu vou preferir colocar mais um ovo do que molhar o farelo de aveia com água. Mas se você tiver só um ovo, você pode molhar o farelo de aveia com água. Agora, nós vamos colocar meia chávena de tapioca. Um pouquinho menos. E vamos colocar menos de uma colher de fermento em pó. E vamos misturar isso muito bem, amassar e fazer os bolinhos. Agora, vamos amassar. Para adoçar, nós vamos colocar uvas passas. Esse bolo de chuva vai ser colocado em uma forma só. Por quê? Porque eu quero fazer na fria. Mas você pode colocar de punhadinhos em uma forma maior e colocar para assar no forno. Mas como eu estou sempre com pressa, eu vou fazer o meu na fria. Agora, nós vamos colocar toda essa massa aqui dentro. Como você vê, poderia ser de pedacinhos. Você poderia jogar na manteiga e fritar. Mas não é o que nós vamos fazer. Porque nós queremos ter saúde. Então, nós vamos assar nessa forma aqui na fria. Bem, agora nós vamos colocar para assar o nosso bolinho de chuva na forma. de forma integral e na fria. Mais alguns minutos e ele estará pronto. Enquanto isso, vá lá embaixo, se inscreva no canal e acompanhe a gente para você aprender alimentação saudável. Bem, os 20 minutos passaram. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um bolo de chuva delicioso, grandão e muito saudável. Quentinho, gostoso e prático. Faça na sua casa e experimente com a gente a alimentação saudável.